Ah, que complicado! Continua! Tô tentando! Foi por pouco! Espera! Eba, consegui! Uma pontuação alta! Incrível! Ah, o que tá rolando? Olha aquilo! Uau! É uma casinha! De onde ela veio? Quem liga? Vamos conferir! Isso é demais! Amei! Precisamos fazer uma decoração! Pronta! Três, dois, um... Já! Continua soprando! Não quero que estoure! Olha isso! Não posso deixar a bola da Gina ficar maior! Ei! Golpe baixo! Por que você fez isso? Foi engraçado! Se ela pode, eu também posso! Você merece! Uau! Que legal! São peças gigantes de chiclete! Deixa eu ver isso! Uau! É incrível! Podemos usar para casa! Sunny! Estou na sua frente! Para trás! Hum! É um jeito de fazer isso! Vou pôr a mão na massa! Muito bem, Sunny! Ufa! Que trabalho pesado! Preciso de um lanche! Felizmente, eu sempre tenho um pote de creme de chocolate! Hum! Tá faltando alguma coisa! Aham! Hã? Onde foi parar? Eu ia comer isso! Confia em mim! Vou espalhar sobre o chiclete! Assim tá bom! Vai ajudar a colar bem nas paredes! Agora o restante! Parecem tijolos! Uau! Tô impressionada! E ainda sobrou creme de chocolate! Hum! Delícia! Tô bem orgulhosa disso! Mas precisamos de um telhado! Hum! O que podemos usar? Uau! Já sei! Tenho este cobertor! Olha só! Ficou perfeito! É bem macio! Amei! Mas precisa de almofadas! Agora sim! Não vejo a hora de experimentar! Ficou lindo e aconchegante! Ótimo trabalho! E agora? Pronto! A grama tá na mão! Ai! Que trabalho pesado! Agora o resto do jardim! Posso pendurar essa era nas paredes! Dá um toque rústico! E vamos precisar de algumas árvores! Vou precisar de um descanso depois! Essa janela precisa de uma flor! Ai! Que fofa! Vou dar água pra ela mais tarde! Isso vai ficar incrível! Só preciso de um grampo de cabelo! Quase pronto! Ficou mágico! Que tal? Nosso próprio arco-íris! Não! Meu pirulito! Olha onde você tá balançando seu cabelo! Ups! Desculpe! Foi um acidente! Peraí! Acho que podemos usar isso! Tive uma baita ideia! O que você tá fazendo? Você logo vai descobrir! E vai amar! Olha só! É um pirulito gigante! Podemos pendurá-lo bem aqui! É o lugar perfeito! É como uma obra-prima! Uma obra de arte gigante e saborosa! O que você acha? Ficou bom! Mas não posso comer! Ah! Certo! Eu ainda tenho seu pirulito! Tá só um pouco cheio de cabelos! Bleh! Não vou comer de jeito nenhum! Acho que você precisa desses grampos de cabelo! Não queremos mais problemas com doces! Obrigada! Adorei! E me desculpa pelo pirulito! Tudo bem! Pronto é pra abrir a caixa? O que será que tem dentro? Hum! O que é isso? Ah! Ok! É estranho! Olha! Luzinhas de LED! Vou deixar de lado por enquanto! Uau! Que simice! Tire suas mãos dela! Eu fui primeiro! Espera! A vã do sorvete! Que demais! Bora! São tantas opções! Oh! Eu quero uma casquinha de morango! Uau! Parece uma delícia! Oh! Não se preocupe! Pegue outra! Fala sério! Por quê? Hum! Espero que eu tenha dinheiro suficiente! Eba! Tenho! Oh! Por favor! Oh! Obrigada! Aqui está! Obrigada! Espera! Isso é complicado! Sério? Não! Vou pegar! Que jogada! Perdeu algo? Isso foi incrível! Minha heroína! Agora me dá meu sorvete! Hum! Está muito bom! Espera! Luzes? Casquinhas? Já sei! Vamos! Acabou o recreio! Tenho uma ótima ideia para essas casquinhas de sorvete! Tudo o que precisamos são essas luzinhas! Vou mergulhar a casquinha nessa cauda! Quero que cubra as bordas! Depois posso mergulhar nos confeitos! Parece delicioso! Mas não vamos comê-las! É o que você pensa! Pare! Eu preciso dela! Podemos comer as pontinhas! Então vou colocar a luz dentro da casquinha! Vai ficar ótimo! Isso vai criar um ambiente acolhedor! Uau! Que fofo! E está me dando fome! Não estou me sentindo bem! Ai! Precisamos medir sua temperatura! Precisamos? Eu odeio ficar doente! É a pior coisa! Vou preparar um chá quente! Vai te fazer bem! Experimente! Ai, que amor! Vamos dar uma olhada aqui! Uau! Isso não é nada bom! Como é possível? Você está com febre e precisa descansar! Suba e vá dormir! Chega de trabalho pra você! Precisamos te deixar bem quentinha e confortável! Preciso de um descanso também! Hora de um soninho bom! Espera! Não tenho travesseiro! Como é que eu vou dormir? Deve ter algo que eu posso usar! Ah! Acho que não vou dormir nada! O que está rolando aí embaixo? Sunny? Está tudo bem? Não sei o que fazer! Posso ajudar a Sunny! E comer um lanchinho! Vamos estourar! Vou colocar um milho pipoca na minha boca! E deixar que minha febre faça o resto! Tem alguma coisa acontecendo! Que coisa estranha! Acho que foram todos! Vou cuspir a pipoca neste saco! Eu só preciso enchê-lo! Quem precisa de pipoqueira quando tem eu? Uau! Que ótima ideia! Vou tentar também! Não está funcionando! Talvez eu precise aumentar a pressão! Ai! Não foi uma boa! Ótimo! Quebrei um dente! Meu dentista vai ficar furioso! O travesseiro está quase pronto! Só preciso colocar este adesivo! Oh! É tão fofo! Ei Sunny! Isso é pra você! Obrigada! É bem o que eu precisava! Espera! A fada do dente é de verdade, né? Só tem uma maneira de descobrir! Vou colocar meu dente bem aqui! E o travesseiro em cima! Vou tirar o soninho da beleza! Contar carneirinho sempre funciona pra mim! Um... Dois... Três... 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 Por que todas essas ovelhas estão aqui? Uh! Que legal! Parece que tem um serviço a fazer! O papai noel está de férias! Como eu estou um pouco perdido, eu preciso olhar no mapa! Hum! Virei à esquerda no Polo Norte e... Ah! O Havaí é por ali! Vamos! Ai! Ei papai noel! Eu já te avisei sobre isso! Ups! Mais baixinho! Ufa! Essa foi por pouco! Nossa! Que dente lindo! A Sunny merece um doce bem delicioso! Parece justo! Hora de dar o fora daqui! Hum! Que sono bom! Eu estava precisando! Dormi como um bebê! E este travesseiro? Foi como se estivesse dormindo em uma nuvem! Mas é hora de levantar! Meu dente! Quase esqueci! Não creio! A fada do dente esteve aqui! Estou bem melhor! Hã? De onde veio essa bengala doce? Não estou reclamando! Olha o que a fada do dente deixou pra mim! Uau! Isso é uma bengala doce? Eu adoro! Tem alguém na porta! Oi meninas! Obrigada por convidar a gente! Amei o que vocês fizeram aqui! Mas onde vamos colocar nossas coisas? Ah! Ah! Não sei! A menos que... Tive uma ideia! Funcionou! Temos um cabide pra casacos! Vou colocar bem aqui! Ficou bem lindo! Valeu Sunny! Agora vamos comemorar! Uhul! Espero que os vizinhos não reclamem do barulho! Uhul! Olha isso, Matthew! Achei um rádio! Parece estar em muito bom estado! Hum! Eu me pergunto o que mais temos aqui! Uma mão de madeira, uma árvore velha, algumas velas... Oh! Sem chance! O que é isso? Uou! Até parece que estão brincando comigo! É uma prancha! Chininha, veja! O quê? Ai, que incrível! Eu também quero achar algo incrível! Eu só tenho que continuar procurando! Deve haver algo mais! Nada nessa caixa! Talvez se eu olhar aqui... Não, obrigada pela rosquinha! Espere! Uou! Ai, meu Deus! Acho que é algo inflável! Uma boia, talvez? Ou uma piscina? Espere um segundo! Acho que estou tendo uma ideia! Primeiro passo! Use essa bomba de bicicleta pra inflar! Tenho que continuar bombeando! Uhul! Isso dá trabalho! Ok! Agora preciso abrir a minha mochila para o segundo passo! Vamos, docinhos! Direto pra piscina infantil! Sim! Todos vocês! Vamos, vamos! Não temos o dia todo! Mas o quê? Tina? Como você tem tantos doces aí? Espere um segundo! Tina? Você está pensando mesmo que eu? Aqui! Pega este capacete por segurança! Pode deixar! Uhul! Jerônimo! Uhul! Uhul! Funcionou! Eu mergulhei numa piscina de doces! Mat! Agora é minha vez! Veja! Uhul! Ei! Você conseguiu, Tina! Pode crer que sim! Agora bora comemorar! Hum! O que temos aqui? Parece algum tipo de mala! Sai daí! O que será? Ai! Uau! O que é isso? Pois é, né? Vamos dar uma olhada e ver o que tem dentro! Pode ser algo épico! Oh! Oh! Tipo... Muita porcaria? Espere! Um pirulito! Parece delicioso! Ah, Matthew! Isso não está nada bem! Bem, peguei esses marcadores! Divirta-se com eles! Eu tenho essa luminária! Isso vai me manter ocupado! Antes de mais nada, preciso me livrar dessa cúpula surrada! Agora vou virar a armação de cabeça pra baixo e colocar um pouco de cola quente! E agora os canudos! Cortei todos no comprimento certo! E agora é só colocar na armação da cúpula! Perfeito! E sigo com as outras cores! E ficou uma cúpula bem legal, se é que me permitem dizer! Tudo bem! Vamos colocá-la de volta no abajur e ver o que temos! Uau! Ficou linda! Ei, Matthew! Olha! Redesenhei você aqui! Ah! Ahaha! Muito engraçado! Bem, eu fiz essa luminária! Minha nossa! Você que fez? Estou impressionada! Mas acho que poderia ser ainda melhor! Vou te mostrar algo! Eu só tenho que pintar um pouco mais aqui! Feito! Eu colori o pedaço de fita adesiva que coloquei no rolo! Isso soa engraçado! Enfim, veja isso! Ele pode ficar na parte de cima do seu abajur! Uau! Você é um gênio, Tina! Crianças, estão aí? Esconde os lanches! Hum, tenho que consertar isso! O que vocês estão aprontando? O que é aquilo perto do seu pé? É proibido comer daqui! Vocês sabem as regras! Já volto! Tem alguma coisa boa aqui embaixo? Dá uma olhada nesse estoque! Tava aqui esse tempo todo? Uau! Uh! Essa doeu! Esse lugar é enorme! E é bem embaixo da cama! Precisa de uma limpadinha! O bom é que nós temos tempo! Ufa! Foi cansativo! Agora recompensa! Ei, é incrível aqui dentro! Tá pensando no que eu tô pensando? Oh, yeah! Vamos começar a festa! Esse carpete não é muito confortável! Cadeiras seriam bem melhor! Sim, concordo! Sim, concordo! Ah, é tão frustrante! Espera! Segura isso! Ei, um aviso teria sido gentil! Desculpa! Espera! Acho que vou esperar aqui! Complicado! Cactus com três letras! O que tá acontecendo agora? Essa almofada é bem macia! De onde ela veio? Ah! Minha nossa! Vou te mostrar! Só preciso de agulha linha! Então você pode unir as duas! Uma costura simples vai resolver! Você pode até cruzar os pontos assim! Eu fiz com várias delas! Não ficou legal? Uou! Você fez tudo isso com almofada? Aham! Agora nossos bumbuns vão ficar felizes aqui embaixo! Bem melhor, né? Obrigado! Como abrir isso? Bem, terminei todo o bombom! E agora? Consigo alcançar meu nariz! Não, você é estranha! Ah, tô tão entediada! Mas parece que é hora de comer! Ei! É hora de comer! Uou! Legal! Meu favorito! Valeu! Uhul! Ufa! Fico feliz em ajudar! Posso comer agora? Ei! O que houve com o seu sapato? Eles vão fazer uma sujeira aqui dentro! O quê? Oh, desculpa! Eu vou voltar! Ah não! Espera! Não caia! Ah! Acho que tô preso aqui embaixo! Ah, menos que... Talvez eu consiga fazer algo com isso! Claro! Comece enrolando a corda! E continue sem dobrá-la! Tem que ficar chata assim, viu? Continue até chegar ao fim! Coloque um pouco de cola quente aqui pra manter a ponta no lugar! Pronto! Não ficou legal! Agora não vou sujar o carpete! Interessante! Agora tire! Ok! Ok! Feliz agora? Sim! Meu apetite voltou! Oba! Tô morrendo de fome! Matthew! Vem cá! Você também, Tina! Tudo bem! Eu sou a Lily! E temos duas pessoas despretensiosas aqui! A minha direita, o Matthew! Apenas um cara mediano! Ele talvez esteja um pouco confuso sobre o que está acontecendo! E a minha esquerda, temos a Tina! Que talvez esteja um pouco mais de acordo com o programa! Estamos prontos para o evento principal! Um desafio de reforma de um quarto! Ai, meu Deus! Legal! Uhul! Uau mesmo! Tudo bem! Agora que vocês dois estão a bordo, vamos ver o prêmio! Tcharam! Uma maleta cheinha de dinheiro! Ai, minha nossa! Sim! Agora estamos prontos? Podemos começar este desafio? Eu tenho três caixas misteriosas aqui diante de mim! Tina e Matthew, por favor, me deem a honra de escolher uma caixa! Eu quero essa! Sim! Peguei! Não pode ser! Eu tenho cartão de crédito aqui! O Matthew tem uma boa quantia de dinheiro! E a Tina! Oh! Sinto muito! Mas jogo é jogo! E o que tinha na última caixa? Oh, meu Deus! Uma pila inteira de dinheiro! Tudo bem, Matthew e Tina! É hora de fazer seu dinheiro valer! Ah, meu Deus! Aposto que posso fazer muito nas minhas paredes com toda essa grana! Uou! Barras de ouro maciço? Posso pegar? Ai, que peso! Não se preocupe, eu peguei! Viu minhas barras de ouro, Tina? Porque elas são muito incríveis! Eu posso usar isso na decoração do meu quarto! E agora é hora de trabalhar! Oh, que quente! Sim, é isso mesmo! Derretam, belezinhas! Tá funcionando muito bem! Ufa! Estou com um pouco de calor agora! Já deve ser suficiente! Está pronto para ver? Porque estou adicionando glitter ao meu ouro! Brilho nunca é demais! Vou ter que usar esse palito para misturar tudo! Rolo, você está pronto? Porque é hora de lambuzar você todinho! É isso aí! Está ficando ótimo! Veja quanto ouro! Ok, meu rolo está bem revestido! Acho que estou pronto! Vamos rolar na parede e ver como fica! Tenho que cuidar cada camada para não perder nenhum ponto! Está ficando melhor do que eu jamais teria imaginado! Tudo bem! Vamos ver o que temos aqui que eu posso usar! Vou pegar essas tintas! Agora eu só tenho que fugir daqui! Ups! O que você pensa que está fazendo? Olá, oficial! Senhor! Não é o que parece! Você tem que pagar por isso ou entregá-los! Estou de olho em você! Uau, Matthew! Que paredes incríveis! Eu não acredito! Regina, fique do seu lado da fita, por favor! Ele tem razão! Mas pelo menos finalmente consegui um pouco de tinta! Vou começar com esse roxo! E deixarei a gravidade fazer o resto! Uau! Veja como essa tinta pinga tão perfeitamente! Mas agora já estou na próxima fase! Preciso de um pouco de tinta na palma da mão! Preciso quebrir minhas mãos inteirinhas com a cor! Vamos acrescentar algumas impressões de mãos à parede! Toca aqui, Matthew! Brincadeirinha! Muito bem! É hora de julgar como vocês se saíram com as paredes! Uau! Estou impressionada com vocês os dois! Quando a sua casa é feita de doces, é muito bom! Você pode fazer um lanchinho a hora que quiser! Qual é o seu doce favorito? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos divertidos como este! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal! E não se esqueça de se inscrever no canal! E não se esqueça de se inscrever no canal! E não se esqueça de se inscrever no canal! E não se esqueça de se inscrever no canal! E não se esqueça de se inscrever no canal! Obrigado.